Não sei o que fazer, cara. Sem desculpas, cara. Deixa eu ver. Olha aí. Três dias em uma vez. Seis shots na mesa. Ainda não deixe ir no meu lado. Essa é a parte que, tipo, foi o policial. Todos! O que você quer, mano? É essa parte agora? Pronto para adotar outro carro para o Razer Flum, baby? Tô vendo, tô vendo, tá bom. O cara com a tua BMW ali. E tu de Cleo! Pega! Pega o Cleo do outro! Pega! Olha, olha o Cleo, 1.0. Atenção! Eu não sei o que não! Atenção! 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 O que você quer? Atenção! Atenção! O NID que é bom tu baixar é o Hot Per Switch, o NID é bom. Eu joguei o PS4 Remaster no PS4, é legal mas é meio repetitivo, só corre, é tipo uma coisa que é do policial sabe, não tem muita diferença, é mais arcade, parece jogo antigo sabe, é um remaster né, sim é, ai não é tão antigo assim. Não sei porque é bem formato de jogo de play 1 sabe, é bem, tu só corre, acabou. O Razer é o cara do Genshin Impact, tá sempre te perseguindo. E o Genshin Impact não te larga cara. O Razer não importa para onde olhe, eu sempre vejo ele. E arrancadão. A primeira, a terceira, a quarta, a quinta. Acabou. Eu só olhe essa, nossa, olha aquela vana véi. Caralho, eu te dei uma comida de bunda ali véi, que isso? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 Sei lá... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu peguei minha perna, fiz um mod e fiquei criando uma perna de madeira... Acabou de sair. O que é com a lista de Blacklist? Não esquece a lista de Blacklist. Agora, agora, agora. Eles estão passando. Eu quero cada unidade. Depois da guerra. Não, agora não, calma. Todos! Todos! Que é mais difícil chamar um everyone. Everyone! Atenção. 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 Ei, meu Deus. Ei, obrigado por nos ajudar. Nós pudemos pegar cada Blacklist. Obrigado por você. Agora, eu vou pegar isso. Atenção. Atenção. Então, o que vai ser? Ok, mãe. Tá resto aqui. Não, centres aqui. Eu ainda nemCare eu, tá mais calor. Sacuado de... Então, ele ganhou dehomem. Eu tomei. Agora... Appalo. Eu perdi. Sim. Música. I e umagua. Eu tenho quear em Clay Cristo. Você conseguiu sabe que oerei é louco essa porta do marugustano. O que tem o wind voilà vai procurar? Oi mãe, mais ou menos Dá Um SUV da polícia ganha 300 por hora Ah, tem aquele negócio de carro pesado, carro leve No payback também tem isso, tem carro só para distribuir policial Carro para correr, tem carro de rally Mano, esse jogo fica a dúvida se dá pau no helicóptero O helicóptero conseguir perder um carro Um helicóptero é um helicóptero O jeito de andar no meio de Fred É sério O helicóptero Vai estacionar aqui Vou estacionar aqui Um helicóptero O que acontece? O que acontece? Abre um apoio na fonte? Foda-se, trocar de jogo aqui. Ah, e troca o jogo na hora. Speed for Speed Most Wanted e Carbon no mesmo CD. Enquanto barriga, Seguinte. Faça o jogo na fonte de jogo. Desse umじゃあ, e troca o jogo na fonte de jogo na fonte? O que acontece, o jogo é o jogo na fonte de jogo na fonte Mas eu não quero ter medo de nos efeitos. Dentro do jogo, terá um toque de jogo na fonte de jogo na fonte de jogo, Emane a fonte de jogo na fonte de jogo. 3 dias de novo 6 shots on the table Everybody in the naval Why not no steel Do you know how to run away from the police in the city or where it is impossible? Everyone They are all of them Look out How are you? How are you? How are you? It's going to open a bridge How are you? It's Mia Look, don't hang up Can't go back to any of the safe houses Cross knows about them Head over to the old bridge The location is on your map Your car is about to make the jump It's the only way Later How are you? What are you doing? Yo, I didn't close Don't I'm not close Non E a gente vai desmanchar o salto, mas quando ela chegar você vai desmanchar. Congratulados Você é o